As alterações formuladas na lei de improbidade administrativa de um modo geral foram positivas. Houve, é fato, alguns retrocessos na modificação de alguns tipos sancionadores, a eliminação da improbidade culposa por erro grosseiro, mas houve muitos avanços com a previsão de garantias e direitos fundamentais para os acusados em geral. Eu destaco principalmente a supressão daquela confusão que o Ministério Público fazia corriqueiramente entre a ilegalidade e a improbidade, um tema para o qual chamamos a atenção na primeira obra doutrinária que publicamos sobre improbidade administrativa em 1997, quando alertamos nem toda ilegalidade se confunde com improbidade, porque, do contrário, o julgamento de um mandado de segurança havia de ensejar cópias para o Ministério Público processar a autoridade coatora. Essa tese foi consagrada na jurisprudência dos tribunais superiores e agora veio contemplada na reforma da lei de improbidade administrativa.